Tem sido uma honra incrível estar aqui. Eu tenho viajado duas semanas por mês pelos últimos 20 anos em 73 diferentes línguas, grupos de línguas ao redor do mundo. E é muito popular falar a respeito disso transformar cidades e nações. E eu escuto muito a respeito desse tipo de conversa. E eu nunca estive em uma igreja que estava tão posicionada para fazer isso como essa igreja aqui. Eu creio que lisonjear é um pecado e eu não estaria aqui lisonjeando vocês. Em 20 anos de viagem eu nunca criei nessa mensagem tão fortemente como eu creio aqui nesse lugar. E agora que Deus tem posicionado vocês e escolhido vocês para escrever a história nessa nação de uma forma que isso vai sair para todo mundo. Eu creio muito nisso. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu creio muito nisso hoje. Então é uma grande honra estar aqui nessa noite. Toda a minha vida cristã eu amei a cruz. Eu amei a cruz. Eu amei as músicas a respeito da cruz. Eu amei as escrituras a respeito da cruz. Eu amo Galatas 5.14 que é a sua glória que eu possa me gloriar em nada além da cruz de Jesus Cristo onde eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. Eu fiz o meu objetivo para viver na realidade dessa escritura que o meu coração fosse a respeito da cruz que o centro da minha vida seria o que o Cristo fez por mim. Eu fui criado em um ambiente muito religioso uma igreja que não pregava o Evangelho de Jesus eu sabia que Jesus tinha morrido por mim mas eu não sabia o que isso significava para mim. E eu não sabia que era uma forma de relacionamento existiam fórmulas de relacionamento com Deus. Mas quando eu coloco a minha fé naquilo que Ele fez por mim eu entro dentro desse relacionamento e isso mudou a minha vida. A religião não era divertida. Eu gosto de falar dessa forma eu creio que religião sem Jesus é um buraco mais escuro do que o pecado sozinho. Porque a Bíblia diz que o pecado é divertido por um tempo mas a religião sem Jesus não é divertida em momento algum. Mas a maior alegria do mundo é conhecer Jesus Cristo e Ele crucificado. Então eu estava meditando nessas verdades mais tarde na minha vida eu tive uma revelação mais profunda da cruz que Jesus não morreu simplesmente para mim mas que Cristo morreu como eu e por isso eu morri com Ele naquela cruz. e diante disso veio uma outra revelação de Deus. Cristo morreu por mim para me perdoar do pecado mas Cristo morreu como eu me libera do poder e da natureza do pecado. e eu comecei a entrar dentro dessa realidade e eu comecei a amar a cruz ainda mais e eu continuei meditando nessas verdades e eu estava pensando em um dia a respeito de uma passagem no livro de Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 e aqui diz porque a palavra de fé que nós estamos pregando é essa que se você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confessar com a sua boca que Deus levantou Ele dentre os mortos então você vai ser salvo porque quando o coração do homem crê resultando em justiça mas com a boca a gente confessa resultando em salvação e eu estava remeditando nessa passagem porque Paulo disse que essa é a palavra essa é a fé que eu estou pregando e eu falei cadê a cruz? essa é a sua mensagem principal você falou que você se gloriaria em nada além da cruz que você confessa que não sabe de nada que além de Cristo ser crucificado mas você disse que a mensagem que você prega é Jesus Cristo o Filho de Deus levantou dos mortos olha eu sei que existe uma outra ressurreição sem a morte na cruz mas o foco da sua mensagem era a ressurreição de Jesus Cristo e eu falei será que isso é uma verdade para mim? por 20 anos eu tenho amado a cruz e eu tenho pregado a cruz e eu ainda faço isso e eu ainda creio nisso mas será que eu tenho uma centralidade da ressurreição de Jesus Cristo porque Deus não morreu para perdoar o pecado Deus não morreu para te libertar do pecado Deus morreu para encher você da plenitude de Deus Deus morreu para derramar todo o seu espírito sobre toda a carne não era simplesmente para perdão não era para liberdade era para a plenitude o pecado era o obstáculo a antiga natureza era o obstáculo mas nunca foi o objetivo o objetivo sempre foi a plenitude o objetivo sempre foi a nova criação o objetivo sempre foi a nova criação o objetivo é que você fosse transformado de dentro não porque Deus não amou você mas porque Ele queria fazer um upgrade em você para um novo tipo de criação Ele quis que todos nós nos tornássemos filhos e então Ele fez isso possível por meio da morte e do enterro e da ressurreição e eu penso que hoje na Páscoa e um dia tão importante nacionalmente falando para você em uma terra que é conhecida pela mensagem da cruz eu pergunto para você isso você serve um Jesus vivo? você serve aquele que está vivo? será que o seu Jesus ainda está na cruz? ou será que Ele está verdadeiramente vivo? será que a ressurreição de Jesus é o centro da sua mensagem e o centro da sua fé é possível ser nascido de novo ser um pastor ser bem sucedido e ainda não conhecer essa verdade porque o perdão coloca os céus dentro de mim deixa eu dizer isso de novo o perdão me coloca dentro do céu mas a plenitude coloca os céus dentro de mim o objetivo de Deus e o design de Deus não é simplesmente te perdoar para que Ele pudesse te qualificar para ir aos céus o design de Deus é tirar em última instância o obstáculo do pecado e crucificar a natureza do pecado para que Ele pudesse impartir para você a sua justiça Deus não simplesmente cobriu você com a sua justiça Deus não está atrás de cobertas Deus não esconde da justiça e então Ele precisa fazer algo para mudar a natureza do homem para mudar o potencial da nossa realidade para que como filho do homem Ele viveu uma vida perfeita para cumprir toda a lei e os profetas e Ele fez isso em nosso lugar então Ele cumpriu essa aliança mas as escrituras falam que toda aliança é até a morte a única forma de mudar uma aliança é de um dos lados da aliança morrer a antiga aliança a antiga aliança estava com a humanidade e então toda a humanidade então toda a humanidade teria que morrer mas Deus já tinha prometido que Ele nunca mais destruiria a humanidade então Ele só deixou Ele com uma solução de fazer uma nova aliança a outra parte da aliança teria que morrer Deus teria que morrer então como filho do homem Ele perfeitamente cumpriu a antiga aliança mas como filho de Deus como uma das partes da aliança Ele morreu para que Ele pudesse estabelecer uma nova aliança uma nova e uma melhor aliança e essa seria entre Deus o Pai e entre Jesus o Cristo para que o homem não pudesse fazer besteira então Ele nos convidou para que a gente entrasse na aliança como filhos e filhas de Deus por nos preencher com a plenitude de Deus esse é o poder da ressurreição de Jesus Cristo Existe uma razão que eu não entendia a ressurreição Eu pensava disso como um evento passado para Jesus e um evento futuro para mim um evento passado para Jesus um evento passado para Jesus e um evento futuro para mim então eu honro a sua ressurreição e eu acredito que um dia eu vou experimentar a ressurreição e meu corpo vai ser transformado para tomar uma forma imortal e eu ainda acredito nisso até hoje e eu estou muito animado a respeito disso isso é verdade mas existe uma outra verdade que é muito importante eu já fui feito vivo eu já sou um participante da ressurreição não é um evento futuro é uma realidade presente aqui está o desafio a maioria dos cristãos tem uma relação do presente com o pecado o pecado é uma realidade presente e eles têm uma futura relação com a ressurreição um dia isso vai acontecer comigo e aqui está o problema não é assim que as escrituras colocam isso as escrituras dizem que você tem uma relação passada com o pecado e uma relação presente relacionamento com a ressurreição vamos olhar isso nas escrituras romano 6 versículo 11 romano 6 versículo 11 da mesma forma contem vocês mesmos mortos para o pecado mas vivos agora para Deus por meio de Cristo Jesus a ressurreição é agora é hoje em Cristo Jesus Colossians capítulo 2 versículos 12 a 13 tendo sido enterrados com ele no batismo ok, vamos parar aqui um instante enterrado com ele no batismo eu fui mal informado alguém me disse que o batismo era simplesmente uma confissão da minha fé e é isso mas isso é só uma pequena parte o batismo é uma identificação com a morte de Cristo e com a minha morte que não ele simplesmente morreu por mim eu morri com ele as escrituras dizem um morreu para todos e por isso todos morreram a cruz de Jesus Cristo foi um assassinato em massa todo mundo morreu todo mundo morreu em Cristo não foi simplesmente ele morrendo por mim éramos todos nós morrendo em Cristo então a gente entra no enterro por que o enterro é tão importante? enterro é o seu fechamento emocional quando uma criança é morta na batalha e o seu corpo não é encontrado quando uma criança foi roubada ou sequestrada e é reportada como morta e é reportada como morta mas o seu corpo não foi encontrado aquele pai sempre vai ficar se questionando eles vão ficar andando na rua e eles vão ver alguém passando será que é o meu filho? isso acontece várias e várias vezes como eu posso ser certeza que eles foram de fato porque eu não vi eles entrando no túmulo see, todos os dias as pessoas são reavivadas de mesas de operação elas morrem e elas são trazidas de volta por uma sabedoria médica que eu creio que vem de Deus e então as pessoas podem voltar à vida e a gente sabe que isso é verdade mas quando alguém entrou no túmulo não tem volta mais para a vida isso não é uma história feliz isso é um filme de terror ninguém quer voltar para a vida quando elas estão no túmulo existe uma finalidade uma afinidade um ponto final e muitos cristãos têm se identificado com a cruz que Jesus morreu por mim mas que Jesus não morreu como eu então eles não sabem que eles já morreram e pior ainda se eles sabem disso eles não sabem o que se trata o batismo o batismo se trata do seu ponto final para que você possa ter certeza que seu velho homem morreu que seu velho homem morreu para que você possa estar vivo em Cristo Jesus vamos voltar para as escrituras tendo sido enterrado junto com eles no batismo vocês também foram levantados com ele pela sua fé no trabalho na obra de Deus que levantou ele de dentre os mortos quando você costumava estar morto nas suas transgressões e pecados e na incircunzição da sua carne Deus te fez vivo junto com Cristo Jesus e perdoou todos os nossos pecados a ressurreição a ressurreição é um presente realidade uma realidade presente você já foi feito vivo em Cristo Jesus Efésios capítulo 2 versículos 4 a 6 mas por causa do grande amor que Deus tem por nós que é rico em misericórdia Deus nos fez vivos com Cristo ainda enquanto estávamos mortos nas nossas transgressões porque é pela fé que você foi salvo e Deus nos levantou com Cristo e nos fez assentar com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus eu quero propor para você que o pecado deveria ser uma realidade passada e que a ressurreição é uma realidade presente com um futuro maior em benefício mas que já estamos vivos juntos com Cristo Jesus e assim como os benefícios de se identificar com a morte de Cristo tem um efeito incrível meu coração foi muito transformado eu sabia a respeito da religião eu sabia a respeito da Bíblia eu sabia a respeito da Bíblia mas eu não conhecia Jesus mas no momento que eu acreditava que Ele estava na cruz eu fui tão transformado eu não mais estava sozinho toda a vida passou a ser diferente não foi perfeito mas pareceu ser bem perfeito e todas as vezes que eu pecava ou que eu falhava eu voltava para a cruz e eu encontrava amor e graça e perdão e era incrível e era poderoso e tudo o que eu fiz foi identificar a minha vida com a vida dele minha morte com a morte dele e essa crença começou uma transformação em mim eu estou te dizendo que a ressurreição é isso de tão simples é isso veja você mesmo na ressurreição de Jesus veja você mesmo se ver na ressurreição dele e existem benefícios que começam a vir da ressurreição então existem benefícios que a gente pode aproveitar dentro dessa realidade da ressurreição eu gostaria de falar dessa forma pela maior parte da minha vida eu vivi do lado errado da cruz eu vivia como Jesus no caminho da cruz e eu sempre estava carregando o peso do meu pecado e eu estava sendo zombado escanecido e eu fazia o meu pagamento para Jesus e o meu pecado para Jesus e o meu fracasso para Jesus e eu encontrava amor e graça e perdão mas aqui é o que eu estou dizendo Deus nunca planejou você viver dessa forma isso não é viver como um filho ou uma filha do Senhor isso é viver como um como um mendigo e é viver debaixo da realidade da ressurreição de Cristo Jesus me causa a me relacionar com Deus somente com a base do pecado e do fracasso e essa é a base do nosso relacionamento essa é a base da nossa conexão e esse não é o coração de Deus não é a vontade de Deus existe uma forma melhor Deus quer que nós vivamos do lado da ressurreição da cruz quando a gente se relaciona com Ele como filhos e filhas de Deus você vê que nesse lado da cruz eu venho para pagar as minhas contas eu me relaciono com Ele por meio do fracasso mas desse lado da cruz eu não me relaciono com Ele por meio da minha dívida mas eu venho para receber o meu cheque assinado eu digo pai, eu preciso de sabedoria será que você poderia me dar sabedoria? pai, eu preciso de cura você pode me dar cura? pai, eu preciso de respostas e soluções e todos esses benefícios vêm da cruz eu não venho mais como aquele que tem uma dívida mas agora eu faço depósitos das bênçãos de Deus sobre a minha conta e eu estou sendo transformado de glória em glória com uma glória que sempre cresce e eu estou vindo com vitória e eu estou vindo com dignidade como um filho de Deus esse é o poder da ressurreição em nosso texto em Galatians 6.14 em Galatians 6.14 eu vou me gloriar em nada além da cruz em nada além da cruz onde o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo aqui está o problema você não pode mudar o mundo que você está morto para ele a cruz crucificou a minha antiga conexão com o mundo e a ressurreição estabeleceu uma nova se eu só estou crucificado para o mundo eu estou sempre correndo do mundo eu tenho medo do mundo o mundo é o meu inimigo o mundo é o meu inimigo o mundo é o meu inimigo eu tenho medo de me contaminar com o mundo e eu tenho medo de me contaminar com o mundo e eu me escondo do mundo mas no lado da ressurreição da cruz Deus reestabeleceu a minha conexão com o mundo Deus me entregou Deus me entregou o poder para transformar o mundo ao meu redor Romanos capítulo 12 versículo 2 não sejam conformados com esse mundo mas sejam transformados pela renovação da sua mente para que vocês possam provar para que vocês possam provar e mostrar qual é a vontade de Deus no mundo vocês foram criados para o mundo vocês foram criados para o mundo você é um transformador de mundo mas vem dessa identificação com a ressurreição de Jesus Cristo a morte vai crucificar meu antigo relacionamento e a ressurreição vai estabelecer a minha nova na minha morte eu estou tentando não ser conformado então a cruz me corta da conformidade mas isso não é suficiente por meio da ressurreição ele transforma a natureza de quem eu sou ele me entrega a natureza de Jesus Cristo a justiça de Jesus Cristo o acesso de Jesus Cristo e agora não é a respeito de conformidade agora é a respeito de transformação me dá o poder para transformar o mundo ao meu redor pela natureza divina de Jesus a minha identificação com a ressurreição com a sua ressurreição é a minha ressurreição assim como a sua morte foi a minha morte é o nosso acesso ao profético nós acabamos de terminar uma grande conferência profética mas o nosso acesso ao profético é por meio da ressurreição de Jesus Cristo Deus ascendeu aos céus a razão pela qual Jesus ascendeu ao trono era para que ele pudesse mandar o Espírito Santo e ele falou assim não fiquem chorando porque eu estou indo na verdade vai ser melhor para vocês se eu for porque se eu for vocês não somente me terão vocês vão ter o que eu tenho vocês serão o que eu sou porque eu estou mandando o Espírito Santo sobre toda a carne e os seus filhos e filhas vão profetizar e vocês vão viver como um povo que sonha um povo que tem visões mas é a nossa identificação com a ressurreição de Jesus Cristo por muito tempo a gente tem falado ele está vivo isso é uma boa notícia isso prova de que ele morreu e prova que a morte não foi capaz de retê-lo e prova que ele pagou o preço pelos nossos pecados e prova que ele superou o inferno mas isso é só metade da boa nova a boa nova da espada é que você está vivo você está vivo em Cristo Jesus com o poder da ressurreição com o acesso ao trono de Deus e que você pode pensar os pensamentos de Deus você pode saber a voz de Deus você pode conhecer o coração de Deus porque vocês são filhos e filhas de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo a minha identificação é de onde vem o poder e a autoridade Deus queria encher você com o poder dele Deus queria entregar a você a autoridade dele essa autoridade vem da ressurreição tem diferentes tipos de autoridade tem uma autoridade delegada e os discípulos primeiro funcionaram com a autoridade delegada ele disse eu dou-lhe meu poder e minha autoridade ele falou eu entrego a vocês o meu poder e a minha autoridade e isso é incrível de ter a autoridade de Jesus e o poder de Jesus e eles viram sinais e maravilhas acontecendo e eles expulsaram demônios e eles curaram os enfermos e eles fizeram sinais e maravilhas mas Jesus não ficou satisfeito com a autoridade delegada e então ele soprou sobre os seus discípulos e ele falou recebam o Espírito Santo e ele falou o tempo está chegando vão esperar em Jerusalém e eu vou encher vocês no Espírito Santo eu vou batizar vocês no Espírito Santo e vocês vão ter a autoridade vocês mesmos vocês vão ter o poder por vocês mesmos por meio de Cristo Jesus pelo derramar do Espírito Santo não mais você vai ter uma autoridade delegada você vai ter uma autoridade de posição porque eu vou fazer você assentado comigo em lugares celestiais em Cristo Jesus longe de todo outro tipo de autoridade de toda a principada de toda a doença sobre doenças aqui eles estavam funcionando como a autoridade delegada de Jesus Cristo mas nesse lado da cruz com a ressurrecção e identificação agora eles têm o poder próprio deles a autoridade própria deles com a autoridade de posição quando Jesus foi levantado eu me levantei com Ele em Cristo Jesus para o trono de Deus sobre o agora sobre o poder de todo tipo de principada e potestade sobre toda doença e enfermidade e então existe uma transformação de poder existe uma transformação de autoridade o que isso pode fazer em uma nação quando eu não estou funcionando simplesmente com uma autoridade delegada eu estou em uma posição de autoridade não por meio de algo que eu fiz mas por meio da justiça de Cristo sozinho pela misericórdia de Deus e o amor de Deus e isso muda minha identificação com a ressurreição é de onde as soluções vêm essa igreja foi criada para manifestar soluções we have explored the word of prophecy a gente explorou a palavra de profecia and we have explored the gift of healing and we have explored the word of knowledge and all of that is wonderful e tudo isso é incrível it's the restoration é a restauração of this power and authority desse poder e autoridade but I want to declare to you that this is the day that this is the day of the spiritual gift of word of wisdom where the treasures of wisdom and knowledge that are hidden in the person of Jesus Christ are being released within the earth and one of the greatest one of the greatest spiritual gifts in the decade that we are living in right now is going to be the manifestation of the word of wisdom and you're just going to get ideas from heaven solutions from heaven formulas from heaven structures from heaven there are angels that have been assigned that are releasing plans and blueprints that are releasing formulas they're in this room right now they are under the assignment of heaven and they're depositing in this church these solutions and this comes from our identification with the resurrection of Jesus Christ because it's through the resurrection that I have the mind of Christ it's through being seated in him that I can see a more clear perspective and this is the hour this is the season today there is the convergence between the resurrection and the national celebration from Brazil and it's because it is your time it is your time to rise in resurrection power in resurrection authority in resurrection wisdom to raise up an apostolic prophetic community I believe God is looking for a resurrection generation who will say with Paul the word of faith that we are preaching is this that if you believe that Jesus Christ is the son of God and you confess that God raised him from the dead then you will be saved the centrality of the resurrection of Jesus Christ and I declare over Brazil that you will not just be the land of the cross you will be the land of resurrection and you will see the resurrection of economy and business culminating in the business you will see the resurrection of marriages and families you will see the resurrection of hopes and dreams and you will see the resurrection of power and authority and all we have to do is look upon the resurrection the way that we looked upon the cross and by looking upon the cross salvation came to us and we were crucified to this world but in the same way that you looked upon the cross look upon the resurrection his death was your death his burial was your burial but his resurrection is your resurrection now and forever to the glory of God in Christ Jesus our Lord and so he said in the same way count yourselves dead to sin now in the same way count yourselves alive to God in Christ Jesus it's time it's time we are seeing an increase of physical resurrection yeah I have a personal goal and that goal and that goal is to make resurrection normal in United States again and so we know that in Africa Heidi Baker sees many resurrections Heidi Baker sees many resurrections and I don't believe it's just for Africa if the center of the gospel and our message and our faith is the resurrection of Jesus Christ then let's demonstrate the power of resurrection in the earth so I started a resurrection team at my church and when someone is dying or when they have died we send in the team and we have not seen a lot yet we've seen a few resurrections but not a lot but as I travel there are times when the Lord tells me he said appoint a team here anoint a team here and so we anoint people for resurrection ministry and every place we have gone that we have done this they've had at least their first resurrection and many of them have had many resurrections I was talking to a friend in Ohio and he heard about our passion for resurrection and I couldn't come to his church but I said go ahead in an anointed team commission them in the authority of scripture and through identification with the resurrection of Christ in the last six months they've had nine resurrections yeah I was in Siberia Russia and I just mentioned there were about two thousand pastors there and I just mentioned that we had a resurrection team it wasn't it wasn't the point of anything I was sharing it was just a casual list of things we were involved in but when I said that phrase I felt faith jump in the room and I knew I had to stop I said oh there's pastors here that want to go after resurrection and so we made a deal I said if you feel like this is a primary call I believe it's for everyone but I need some pioneers who will make it a primary call and you will promise that you will pray for at least one hundred dead people before you give up then I'll lay hands on you and so about two hundred came forward and we prayed for them and God moved in power and that was the end of that service I came back the next morning and someone on the way home witnessed a car accident and they ran up just as a pastor would and the emergency services were already there and the emergency services said they were dead and so he was very wise he said can I speak the last rites I'm a pastor but he didn't really speak the last rites because he had just been anointed and he went over and he prayed for him he didn't even know what to pray I just released resurrection power in Jesus name and that man coughed and he stood up it made the national news went all across Russia and within 24 hours we had three resurrections that happened and then something happened I couldn't get inside church buildings every seat was full and every wall space was full and every aisle and altar was full and people were standing on the stage and people were seated on the stairs and people were out in the snow looking through the windows by the thousands because the church not only said Jesus is alive they demonstrated that Jesus is the resurrection and Jesus is the life this is not just about the ministry of physical resurrection but it is a sign and a wonder for you and it is a demonstration of the truth that we are sharing today that we will never leave the beauty of the cross by where our connection with the world our old connection is cut off the nature of Adam is cut off but in the same way that we have looked upon the cross it is time to look upon the resurrection so that you can transform the world around you with the power and authority of heaven and Brazil it is strategic today this time this message I release over you resurrection power I release over you resurrection authority I release over you prophetic potential and I release over you to be a forerunner in the gift of word of wisdom and to be a house of solutions from the place that we are seated in Christ Jesus that we may see the greatest days of this nation and we may see the dream of our heart with our natural eyes to the glory of God so that this kingdom may be the kingdom of our God and we ask it in Jesus name hallelujah let's give him the glory let's give us a salve of the palmas the glory and we'll see and we'll see the glory of God and we'll see of God and we'll see 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 the glory Obrigado.